Apesar da NASA ter suspendido o contrato com a SpaceX, na verdade, quem suspendeu, assim, não foi aquela que ela suspendeu com a SpaceX, ela suspendeu o contrato do ponto de vista da agência para defender ela com relação à escolha, tá? Não suspendeu porque a SpaceX não estava de acordo, tá? Suspendeu porque teve esses recursos e aí para também evitar qualquer dor de cabeça pública, ele suspendeu. O que o pouso do Starship muda do ponto de vista do contrato da NASA? Isso daí vai afetar, vai facilitar? Olha, a princípio não muda nada, tá? Não tem porquê a NASA usar isso como argumento. Somente, o que ela pode usar como argumento é o projeto está em desenvolvimento, isso é um argumento técnico, ela está em desenvolvimento e está ocorrendo, tanto que semana passada o negócio pousou. Então, não dá para falar do ponto de vista técnico que o Starship não é capaz de realizar o trabalho dele, o objetivo dele baseado no status atual que ele está no projeto, tá? Então, isso é uma coisa que não vão poder usar como desculpa, tá? O que eles estão usando como desculpa, a Dynetics e a Blue Origin, ali, National Team, é que eles não foram chamados para discutir o preço e tal. Só que eu acho, na minha opinião, muito sincera, que é muita falta de vergonha na cara você chegar lá com uma proposta que custa o dobro da concorrência e falar ó, ninguém me chamou. Tipo, cara, você quando vai comprar uma cara, vai fazer uma reforma, você não vai chamar o cara que cobrou 100 mil reais, sendo que você tem outros dois, Thaís, ou pelo menos um que cobrou 50 mil e apresentou as qualificações ali que você espera, tá? Você não vai chamar esse cara para discutir, de verdade. Você pode até falar, ó, cara, você quer discutir? Aí o cara vai falar, não. Então, é isso que eles estão reclamando, né? Então, na minha opinião, a opinião aqui, Pedro, do Space Orbit, não afeta, tá? Só que a opinião pública vai cair de pau em cima da Blue Origin e da Dynetics, porque, afinal, foi um show, todo mundo viu, o país inteiro viu, o mundo inteiro viu o pouso do Starship e alguém vai falar assim, para que estão entrando com um recurso contra um negócio, sendo que ele está dando certo? Eu não estou falando da visão jurídica aqui, tá? Estou falando da percepção pública do Starship, tá? A percepção pública é diferente de argumento jurídico. O argumento jurídico eu deixo lá com o pessoal da NASA, o pessoal das assessorias ali. Estou falando da percepção pública com relação a isso. Então, na prática, como eu falei para vocês já várias vezes, esse recurso não vai dar em nada, tá?